Música Salve comunidade web, mais uma videoaula aqui para vocês E nesta aula você vai aprender a fazer uma fusão de imagens, tá certo? Vou me basear aqui numa arte para a gente fazer uma caneca Isso aqui é um caso real Uma cliente aqui vizinha da minha sala comercial solicitou Para que eu fizesse uma caneca do God of War Que é o Deus da Guerra E aí eu dei uma pesquisada E cheguei nessa conclusão aqui e ela gostou, tá certo? É a fusão de duas imagens Então o que eu fiz? Vou aqui no Google Eu digitei aqui, ó, God of War Beleza? Tem várias aqui, ó, várias, várias, várias E o macete para que você entenda a fusão É você pegar praticamente a imagem com a mesma iluminação, tá certo? Então se for com fundo escuro Você faz com fundo escuro As duas imagens Se for um fundo claro, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, ó Se você quisesse fazer esse aqui Essa fusão com essa aqui Você conseguiria e fica um efeito muito bacana Beleza? Olha, eu peguei essa imagem aqui E aí Peguei essa imagem aqui Tá? Tem um fundo É praticamente escuro Ok? E aí o mais interessante É você selecionar imagens Em boa resolução O que é isso? Basta você verificar aqui, ó 1920x1200 É uma excelente resolução Deixa eu ver esse aqui, ó 1920x783 1920x783 Já é mais ou menos Mas ficou legal Então você tem que ir, ó 1280x720 Essa aqui, ó 676x600 Já não é Essa aqui também Essa aqui tá boa Ó, 1280x720 Mas aquela imagem é feia Então abaixo de 1000, ó 353x500 Já não fica legal Essa aqui tá péssima Essa aqui tá legal Essa aqui tá excelente 3360x2100 1280x720 É, mais ou menos Mas fica legal Essa aqui tá boa Essa aqui tá excelente Aqui também tá mais ou menos 1600 tá legal Mas esses 600 aqui Não tá muito bom Então é isso que você tem que entender Ó, isso aqui já não é legal 854x480 Beleza? Então é isso que você tem que entender Tá? Tanto em relação à iluminação Como na qualidade da imagem Sabendo disso Vou para o Photoshop Você vai aprender a fazer essa fusão Ok? Essa aula está sendo dedicada Especialmente para o nosso aluno Aí do curso de sublimação O Moisés Que é de São Paulo E para a Gislene Que é lá do Rio de Janeiro Gislene Max Eles falaram Poxa Alex Por que você não faz um curso aí De Photoshop e tudo, né? Estou preparando aqui Acredito aí Que até final do ano Eu consiga finalizar Beleza? Então vamos lá Eles acabaram pesquisando aí Principalmente o Moisés Até outros alunos aí também Poxa Alex Eu não gostei do conteúdo Eu gosto da sua explicação E vou esperar você Terminar aí o curso Eu falei, vou fazer uma videoaula aqui Para eles E aí fica para todo mundo aí Do YouTube Que acaba se inscrevendo Em nosso canal E gosta das minhas videoaulas Ok? Então vamos lá Eu já tenho aqui As duas imagens abertas Essa e essa Ok? E aí eu vou selecionar aqui O menu File New E vou colocar aqui Em Pixels Vou colocar Em vez de Pixels Vou colocar Centímetros Eu vou fazer Para a caneca Mas pode ser Para almofada Para camisa Pode ser para um outdoor O que você quiser Você pode fazer Até mesmo Um fundo Para um cartão de visita Tá certo? Bom Eu trabalho a minha arte Aqui para a caneca Com 20 por 9,5 E aqui você coloca Resolução de 300 dpi Aqui em background Você pode deixar transparente Ou o white Não tem problema Vou colocar aqui White que é branco Certinho Tá aqui O que eu vou fazer Eu vou Selecionar aqui A ferramenta Que eu vou te mostrar Aqui Tem aqui a caixa de ferramentas E o que você tem que entender É que para você dominar O Photoshop Você tem que dominar Primeiramente As camadas Ou seja As layers Para você ativar Caso você não esteja visualizando Pressione no seu teclado A tecla F7 Você vai abrir aqui A janela das layers Camadas Para quem tiver Em português Ok? Estou com o background Aqui ativado Na realidade Também bloqueado Eu vou dar um duplo clique Só para destravar E vou clicar em ok Vai ficar como um layer 0 Aqui na caixa de ferramentas Você tem aqui o preto Que é o foreground Que é o primeiro plano E o cinza Que é o background Que é o segundo plano Tá certo? Digamos assim Então o que você vai ter que fazer? Se você der um duplo clique aqui Você pode trocar a cor Do foreground Que é a cor de primeiro plano Certo? Muito bem Como eu estou trabalhando Com fundo escuro ali Nada mais interessante Para ficar um efeito bem legal É colocar a cor preta Então existe duas maneiras Para que você possa fazer isso Você pode pressionar no teclado Alt Delete Que ele pega exatamente a cor De primeiro plano Eu vou dar um CTRL Z Se eu pressionar CTRL Delete Ele pega a cor de background De segundo plano Ok? Alt Delete Primeiro plano CTRL Delete No seu teclado Ele pega o background Claro que se tivesse outra cor Basta você dar um duplo clique Aqui no cinza E escolher por exemplo Rosa Vou colocar rosa Porque eu gosto de rosa Vou colocar um rosinha Aqui assim Certo? E aí o que eu faço? CTRL Delete Tá vendo só? Muito bem Vai aprendendo aí meu filho Bom Qual é a outra forma? Você pode selecionar aqui Clica Segura o botão do mouse E aí você pega aqui Painted Bucket Tool E aí você Dá um clique aqui Que ele vai pegar a cor De primeiro plano Certo? Muito bem Só que se você dominar As teclas de atalho Você fica mais craque Agiliza Tem produtividade Né meu filho? Me ajuda aí também Ok? Bom também Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte Vou selecionar aqui Vou dar um CTRL A Que é pra selecionar tudo Perceba que fica tudo cheio De pontilhadinhos aqui E vou dar um CTRL C Só trabalho com teclas de atalho Meu filho Você tem que fazer as coisas rápido CTRL C É a mesma coisa que você vir aqui Editar Copiar Tá vendo aqui? CTRL C Copiou Ele fica na área de transferência Do Windows Então você vai lá Na No arquivo que você acabou de criar E vem aqui Editar Colar Que seria o CTRL V CTRL V Tá certo? Ótimo Pressiona CTRL T Pra que você possa Redimensionar A sua imagem E aí você clica Segura o botão do mouse Com a tecla Shift Pressionada E aumenta Com o Shift Pressionado Você aumenta Na proporção Então você pode aumentar Aumenta aí Nas extremidades Não faz isso aqui não Cara Pelo amor de Deus Presta atenção meu filho Senão você vai distorcer a imagem Me ajuda aí também né Então vou dar um CTRL Z Tem que ser aqui ó Pelas extremidades Segurando a tecla Shift E aí você pressiona Enter Pressionou? Eu vou para outra imagem Deixa eu ver Cadê ela? Tá aqui ó CTRL A Seleciona tudo Ó tá vendo? Fica cheio de pontilhadinho CTRL C Opa peraí Deixa eu voltar aqui Que eu acabei mexendo aqui o mouse CTRL A CTRL C Muito bem Vou lá para o arquivo que eu criei Perceba que quando eu dei o CTRL V aqui ó Já criou uma nova camada Chama Layer 1 Se eu quiser Eu dou um duplo clique aqui no nome E posso trocar Tá vendo? Vou colocar aqui por exemplo Rosto E pressiona Enter Como eu já copiei Está na minha área de transferência Eu vou dar um CTRL V Ele vai criar uma nova camada Tá vendo? Criou uma nova camada Eu posso colocar aqui É... Vou colocar aqui Carecoid Carecoid Tá? Coloquei Beleza Vou voltar aqui para Layer 0 Que eu estava mostrando para vocês E acabei não pintando E acabei não pintando Então eu vou desativar aqui o olhinho Só para que eu possa desativar Para que eu possa visualizar ali A Layer 0 Só para você ver Não precisaria você estar fazendo isso Só pressionar Alt Delete Que ia ficar preto Mas é para a gente visualizar e aprender aqui na aula também Não é meu filho? Então Alt Delete Perceba que está aqui Foreground como preto Alt Delete Aí sim, hein? Vou ativar novamente Vai aparecer as minhas imagens Lembra que eu falei para você Que você tem que dominar aqui as camadas? As layers? Funcionar da seguinte forma O Carecoid aqui, ó Está em cima Se eu quiser inverter Eu tenho que clicar aqui, ó Na parte cinza Clica aqui E arrasta aqui para baixo, ó Vamos lá, Alex Aqui Isso Aí sim Está vendo? Ou seja Ficou a camada rosto por cima do Carecoid Então não importa a posição, né? Que você colocar Claro que a posição que você colocar Vai acontecer um efeito diferente, né? Eu vou deixar aqui O Carecoid em cima Só para que você veja Está certo? E aí o que a gente tem que fazer Para fazer a fusão? É aí que vem o macete Presta atenção Nada nessa mão Nem nessa Você vai vir aqui, ó Adicionar Layer Mask Ele vai ficar com essa máscara aqui Está vendo só? Aí você vem Novamente naquele baldinho E vai pegar aqui, ó Gradiente Tool Selecionou o Gradiente Tool Você tem que visualizar aqui em cima, ó E pegar essa opção aqui Ou pode ser essa aqui também Pega esse aqui, ó O primeiro Tá? Que é o Foreground Tool Background Selecionou O que você faz? Aí você faz um macetezinho, ó Pode ser da direita para a esquerda Aí que você vai fazer os testes, tá? Vou pegar aqui, ó Da direita para a esquerda Só um pedacinho, ó Olha só Não ficou legal Então eu vou dar um Ctrl Z E aí eu pego daqui, ó Da esquerda Para a direita Olha aí, ó Já está ficando legal Né? Está fazendo a fusão Então vamos melhorando isso aí Só que eu tenho que melhorar aqui a imagem Eu vou trazer mais para cá Na realidade O que eu faço, ó Eu posso vir aqui, ó Eu tenho que deixar esse cara aqui na direita E aí eu pego aqui o rosto, ó Por isso que eu falei Que você tem que saber mexer nas camadas Quando você seleciona a camada rosto Se você clicar aqui nessa aqui Não importa, ó Vou clicar aqui em cima do carecoide, ó Eu vou arrastar para a esquerda Por que que está movimentando aqui A camada rosto? Porque ela está selecionada, meu filho Presta atenção, cara É isso que você tem que entender Poxa, Alex Eu estou mexendo aqui no carecoide Ele não está movimentando Por que que não está movimentando? Porque você não está na camada carecoide Então, ó Agora eu selecionei ela Se eu quiser, eu mexo, ó Eu estou mexendo ela Não porque eu estou com o mouse aqui em cima Se eu clicar aqui, ó Vai mexer do mesmo jeito Entendeu? Captou E aí que você Vai posicionar a imagem como você quiser Que eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó Para ficar mais parecido com a caneca que eu fiz, né? E aí eu vou clicar aqui, ó Presta atenção A camada está selecionada A camada Não a máscara Então eu vou clicar aqui, ó Na máscara Nesse quadradinho branco Clica nele Estou com um baldinho aqui, ó Lá na ferramenta baldinho Você pega o gradiente Já está selecionado E aí você faz O que a gente acabou de fazer Anteriormente Ó Assim não ficou legal E aí você vai lá Da direita Para a esquerda Ó Já vai fazendo a fusão Detalhe, tá? Quanto menor você fizer Melhor fica o efeito Melhor aqui Ó O menor quando eu digo É isso aqui, ó Tá vendo, ó Arrastando Por quê? Se você arrastar demais Vai criar uma transparência Muito suave E aí vai ficar aparecendo aqui, ó Tá vendo, ó Por quê? Porque você arrastou muito Ficou uma transparência Bem suave, ó Tá aparecendo Não tá legal Então antes que você passe E-mail para mim, meu filho Presta atenção, cara Me ajuda aí Pelo amor de Deus, cara Lembra lá que eu falei? Faz pequenininho, ó Ó Vai melhorando Vai suavizando Tá vendo só? Terminou? Posso dizer que sim, cara Olha aí, ó Tá vendo? Aí se você quiser posicionar Conforme você posiciona Vai entrando a imagem, ó Então eu vou deixar aqui Por que eu não posso deixar aqui Mais para a esquerda? Porque está cortado Aqui o braço dele Fica feio, né, cara? Então, ó Na hora que eu for fazer a caneca Vai ficar certinho ali, ó Ok? E para fazer aquele texto lá Com a letra gordinha Como é que faz, Alex? Muito bem Vou escrever aqui, ó Vou selecionar a ferramenta texto E vou escrever aqui, ó Em maiúsculo Comunidade Web Ok? Tá em branco? Por quê? Porque está com foreground Eu vou dar um ctrl T E aí, segura a tecla shift E diminui Pressiona enter Clica e arrasta Ah, eu não estou visualizando Deixa mais ou menos aqui, ó Seleciona a ferramenta texto Clica aqui E arrasta E aí você pode vir aqui, ó Aqui em cima nas propriedades Tá preto Aí você coloca branco, ó Só clicar aqui Fica branco Olha aí que legal E aí já que está selecionado Você coloca uma letra mais grossinha, né? Deixa eu ver aqui Vou colocar esse BD Cartoon Shot Sample Ok Vou trazer para cá Não posso deixar muito grudado Eu tenho que dar uma sangria, né? Se não, acaba cortando aqui Na hora que você for cortar Na guilhotina o transfer, né? Vai cortar aqui, gente A comunidade web Pode até cortar o texto Aí vai ficar complicado, né? Bom, escreveu a comunidade web Dá um duplo clique aqui, ó Na parte cinza Se você der um duplo clique aqui, ó É o nome que você vai editar Então é aqui na parte cinza, ó Na parte da camada Dá um duplo clique Você vai entrar aqui nas Layer Style, né? Estilo das camadas E aí o que você faz? Deixa mais ou menos aqui assim Para que você possa visualizar Marca aqui, ó Bevel Emboss Bevel Emboss E aí você tem aqui as propriedades Eu vou deixar aqui como Inner Bevel Coloca Smooth E aqui em Death Você pode ir aumentando, ó Eu vou dar um Ctrl mais Fica mais fácil Para que a gente possa visualizar Se você pressionar A barra de espaço Você não precisa ir Aqui na barra de rolagem Perde tempo, tá vendo? Então aprende com o titio aqui, ó Segura a barra de espaço Que aí você consegue Movimentar Olha só que legal, tá? Bem melhor aqui na barra de rolagem E deixa aqui assim, ó Então Com o zoom selecionado Barra de espaço Você tem uma melhor visualização E aí você mexe aqui, ó Tá vendo que já está dando Uma diferença aqui na fonte Olha só que legal Então eu vou aumentar aqui um pouquinho Aqui em Size É o tamanho Você aumenta, ó Se você aumentar muito Aí fica feio, né? Vai tirando Vai ficando gordinho Você vai vendo, ó Tá vendo? Control mais Quero ver mais detalhes, Alex Aqui em Soft, ó Você vai suavizando aqui As bordas, ó Olha só Tá vendo, ó Olha só Bem interessante, né? Vou deixar mais ou menos aqui assim, ó Ok? Você pode mexer aqui também, ó Tá em 120, ó Tá? Aqui no ângulo Se você mexer muito Aí caga o pau, né? Deixar 120 Opa Pressionei Enter Só dar um duplo clique de novo Beleza Pressionei Enter, aí saiu Então beve o embosso Já vi que tá legalzinho E aí se eu quiser Eu posso colocar uma sombra E vem aqui, ó Drop Shadow Não é clicar aqui no xzinho, não Clica aqui em cima, ó Drop Shadow Ok? Está como Multiply Tira o Multiply Coloca Normal E aí Preto no preto Não vai ficar legal Eu vou colocar aqui um branco Branco também não vai ficar legal Eu vou dar uma papagaiada aqui, tá? Só pra zoar Eu como eu gosto de rosa Vou colocar rosa Ou pink Adoro pink Vou deixar aqui mais ou menos assim É, isso aqui assim Isso, Alex Adoro essa cor Aqui você tem a opacidade Da sombra Vou deixar mais forte A distância, ó A distância Não pode estar exagerando aqui Deixa aqui pertinho Aqui você Aumenta aqui Esse Spread aqui Você vai aumentando aqui também, ó Ó, tá vendo? Ele vai dando uma esfumaçada E aqui o Size Não, aqui no Spread não é esfumaçada Ele vai dando uma melhorada Uma suavizada também aqui nos cantos, ó E aqui o Size Você vai aumentar Vai estar esfumaçando a sombra Olha só Também se você exagerar Não fica legal Então, ó Deixar aqui como se fosse um neonzinho, né? Digamos assim Ok? Então você pode mexer aqui A distância Tem aqui o ângulo também, ó Tá vendo? O ângulo da sombra Vou deixar como se estava 120 Ok E aí eu vou mexer aqui, ó Deixar mais ou menos aqui assim Aí sim Tá? Só pra você entender Como é que eu fiz lá o efeito E clique em OK Ctrl menos Para você tirar o zoom Olha aí, ó E aí se você quiser Dá um Ctrl T E aí você aumenta Se você quiser, né? Vou deixar aqui Claro que você tenta Deixar o mais alinhado possível, né? Não deixa assim, ó Tá vendo? Tá encostado aí aqui, aqui não Tem que prestar atenção nisso Ctrl T Segura a tecla Shift Que você vai diminuir na proporção E pressiona Enter Tá? Olha só que legal Ok? Deixa eu ver aqui um negócio 40% Se você quiser, ó Você pode colocar aqui Ele vai dar uma transparência legal também Pegando aqui o fundo da imagem, né? Ó Tá? 80% Bom, vou deixar aqui 100% Como eu fiz na caneca E aí vai, meu filho A criatividade Ok? Ó, vou arrumar Porque aqui, ó Ficou cortado Tá vendo? Tem um fundo preto Então Como essa camada aqui É o rosto O que você faz? Clica aqui na camada rosto E aí você arruma, ó Aí sim Tá vendo? É, cara Você tem que corrigir A sua arte também Olha só que legal Ctrl mais Tá aqui, cara Excelente O que você faz? Vai em Save for Web Tá certo? Deixa como PNG E manda salvar Claro que você pode imprimir Diretamente aqui Do Photoshop Vou colocar aqui, ó Efeito final Fusão Final Tá? Ok? Só pra você exportar aqui em PNG Se você quiser Porque em PNG Fica com uma resolução melhor Não coloque em JPG Senão você vai ter que comprimir A qualidade Tá certo? Se você fez aqui a arte Ele está em PSD Tá? O original Você pode vir aqui em File Print E fazer a impressão Diretamente aí no seu transfer Tá certo? Detalhe Esse aqui é o original Então o que eu vou fazer? O original é sempre o PSD Então não está salvo Tá aqui, ó Um Tilead 1 Que é sem título Então eu vou vir aqui, ó File Save E vou colocar aqui, ó Fusão Original Que ele salva em PSD Deixa PSD, cara Presta atenção E, ó Estou salvando aqui na pasta God of Wars Na minha área de trabalho Olha só Presta atenção, hein, cara Só ensina uma vez, hein É o original 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 Não esqueça disso É como se fosse lá no Corel Draw Quando você faz uma arte no Corel Você está salvando em CDR Que é o original Por quê? Se o cliente falar assim Alex, eu quero trocar o nome Tem como você trocar? Ou trocar a cor? Tem Claro que tem Por quê? Você salvou o original em PSD Então eu vou fechar Vamos supor Eu terminei toda a arte Vou fechar Isso aqui não me interessa mais Fecha Fecha isso aqui Não precisa salvar Aí um supor Que está lá na vitrine Da sua loja Chegou um cliente E falou Nossa, que caneca linda Gostei desse efeito Aí você fala Aprendi com o meu querido Maravilhoso professor Tem que dar os créditos Para mim Pelo amor de Deus Me ajuda aí também Preciso pagar o leitinho Das crianças Você concorda comigo? Então o que acontece? Você tem o original Aí você fala Não, cara Eu faço aqui para você E tal Claro que você não vai fazer Na hora para ele Porque se ele começar A ver que é um negócio fácil Ele não vai valorizar O seu serviço Concorda comigo? E aí o que você faz? Vai lá em File Open Está aqui Final Esse é o PNG Que eu já fiz E aqui Fundo Fusão Desculpa Fusão original Você vai abrir ele Poxa Alex Tem como você colocar O meu nome? Tem O que você faz? Já está com efeito Seleciona aqui Na caixa de ferramentas A ferramenta texto Clica e arrasta Escreve aqui Moisés Que é o nosso aluno Que eu estou dedicando para ele Cara Só isso meu filho É só mandar imprimir Ou Se chegar o cliente Falar Gislene Marques Cliente especial Aí também Nossa aluna Ok? Então você pode fazer isso Vou selecionar aqui Ctrl T Vou diminuir Porque ficou um pouquinho Maior ali E pressiona Enter Olha aí Que legal Tá? Bom Espero que você tenha gostado Se você gostou Me ajuda aí Né meu filho Compartilha essa videoaula Que é importante Para que as pessoas Aprendam a mexer com Photoshop Você está percebendo Que não tem muito segredo Curte nossa página Lá No Facebook Compartilha Que mais? Clique em gostei Lá Aqui no Youtube Inscreva-se em nosso canal Vamos fazer o canal crescer Né cara? Se você Compartilhar aí Se inscrever em nosso canal Eu vou colocando Mais videoaulas gratuitas Beleza? Então Isso aqui que eu fiz Para vocês entenderem Que a ferramenta Photoshop aqui Não é difícil Basta você dominar a ferramenta Então tem que fuçar Não pode ter medo Tem que treinar Tem que praticar E parar de ficar pedindo As coisas prontas aí Seja no Facebook Inbox Para as pessoas Né? Procura fazer a sua arte Cara Você vai valorizar muito mais O seu trabalho Do que você pegar as coisas prontas Beleza? Se você gostou dessa videoaula Aqui no canal do Youtube Se você não está inscrito É só você clicar aqui Inscrever-se Né? Vai pedir para você Entrar com o seu e-mail E com a sua senha Para que aceite Né? Clica em inscrever-se Se você gostou da videoaula Clique em gostei Né? Nessa videoaula E pode visualizar E pode visualizar outras também Olha só Se você entrar aqui No canal Comunidade Web Tem muito mais videoaulas Para vocês aprenderem Tudo gratuitamente Tá? Tem aqui Sublimação Tem Corel Draw Tem outras aulas de Photoshop Tem uma categoria aqui Chamada Diversos Que eu falo de outros assuntos Beleza? Tem Wordpress Certo? Então ajuda o canal a crescer Que já estão indo Para 5 mil inscritos Gostaria de ir para 10 mil Vamos fazer esse negócio Crescer aqui? Beleza? Até mais aí Tchau, tchau